Aleluia! 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 Se o mar não se abrir Creia que meu Deus fará Um caminho pra você O sol das aguas O inimigo nos aperteu Porque o Senhor é Deus E ninguém pode frustrar Os meus projetos Abre de ti e a luz Um pouco mais E não se lembra Porque o meu Senhor Já descerou A doar e doar O meu deserto Será palco de mar Talvez agir E se prepare Seu terror você vai Subir Porque eu vou aqui Dançada pra te ver cair A vai pintar de boca a perna Com o teu saco Porque aquele que tem falta Ele vai enviar Mas aquele que tem que humilha Ele vai exaltar Uma mentira e um serpente Ele vai celebrar Desce de autoridade Ele vai te dar Vai te promover no vale da humilhação E mostrar a todos Que você é campeão Mas o meu Deus vai te dar Vai te dar Pra te ver E vai pra um palácio Vai fazer um inimigo O meu Deus vai te dar E vai francamente O meu Deus vai te chamar Vai te dar O meu Deus é com você O meu Deus é com você Vai viver o inimigo Você é o seu privado E se deseja espalhar do meu Vai te chamar Vai te chamar Eu vou te reinar Vai entregar O gigante O amor E eu vou te servir A tua exaltação Em todos E todos, todos Conseguem saber Que Deus é com você Quem é, quem é Meu Deus é com você O meu Deus é com você O meu Deus é com você Aferte, que eu me posto da vitória O meu Deus é com você Meu Deus é com você O meu Deus é com você O meu Deus, quem é da tua vida O meu Deus, quem é da tua família O meu Deus é com você O meu Deus é o meu ser, o meu Deus é o meu ser O meu ser, o meu ser